Há três anos, o nosso Código de Trânsito foi modificado, trazendo novas regras administrativas e penais para os motoristas que dirigem veículos sobre efeito de álcool e drogas. Consequentemente, a par do debate que tem provocado na sociedade, com opinião, favoráveis e contrárias da lei, me atrevo a tecer alguns comentários sobre a matéria. Esta legislação tem gerado dúvidas variadas, inclusive no âmbito da própria Justiça. Longe de uma opinião final sobre o tema, mas dada a sua evidência nestes últimos dias, na TV, jornais, enfim, nos meios de comunicações. O nosso propósito é de, apenas, contribuir para o debate institucional. A embriaguez ao volante é uma das mais graves causas dos milhares de acidentes de trânsito que foram procurados neste país. Testemunhamos ações irresponsáveis de motoristas bêbidos, que existem em fazer dos seus veículos verdadeira arma, usando-o para retirar a vida de pessoas indefesas. Esta situação chegou a um ponto crítico. Nossa população precisa de mudança urgente às penas rigorosas para os motoristas irresponsáveis. É preciso termos em mente que qualquer lei que trate de trânsito, sendo uma infração administrativa ou mesmo um crime, necessariamente deve vir acompanhado de operações de diminuirmos as indecentes estatísticas fatais. fruto de impunidade e da falta de mecanismo, às vezes de repressão, dentre outros, expacto sem dúvida alguma. Não há dúvida que qualquer concentração de álcool por litro de sangue sujeita ao condutor à pena do Código de Trânsito Brasileiro. Esta expressão na lei e não se admite discursão decorreu daí a apelido de lei seca. A tolerância de nível máximo de álcool por litro de sangue desceu praticamente a zero. Na verdade, o efeito terrível do álcool forçou o Brasil a reduzir os limites de alcoolemia até chegar ao patamar mínimo. Há exemplos de vários outros países do mundo. Agora não se admite mais que alguém beba qualquer quantidade de bebida de álcool e venha a dirigir veículo automotor. Se assim preceder, estará cometendo uma infração administrativa punida com multa e suspensão de direito de dirigir. e penalidade, além de apreensão da carteira e de retenção provisória do veículo, medidas administrativas e imediatas. Não é preciso que esteja dirigindo de forma normal. Perigo concreto. Basta que esteja sobre a influência do álcool, qualquer que seja o teor de sua concentração, perigo abstrato. Repetimos, qualquer concentração de álcool por litro de sangue, sujeito ao condutor de penalidade, prevista no artigo 165, diz o artigo 276 do CTB, foi uma opção legislativa. E ponto final.